Fala galera, estamos aqui no Prehistoric Hunt para caçar novamente alguns dinossauros e eu tenho uma novidade para vocês, em breve teremos novas criaturas aqui no Prehistoric então a gente já vai se preparar para eles chegarem, vou dar essa playada aqui com vocês aí posteriormente quando eles chegarem eu trago essa novidade épica, ok? Beleza? Lá na frente já estou vendo o Brachiosauro, mas esse aí a gente já conhece pode passear à vontade aí Braquinha bom, vamos indo aqui então, não temos muito tempo a perder, o sol recém está surgindo então na verdade a gente tem bastante tempo, mas não podemos desperdiçar nada acabei de escutar um grito de Triceratops aqui para o lado, o que não é um grande problema escutei outro grito aqui, será que eles estão sendo caçados? e de fato temos Triceratops aqui, tem um casal lá no fundo e eu ainda estou escutando o grito, mas dessa vez não vem daqueles Triceratops ali opa, alguma coisa aqui para o lado, ó um voador lá, ó, estou passando correndo aqui do lado tem um casal de Triceratops ali em cima, eles não me viram então a gente já sai correndo aqui a toda velocidade já para se distanciar e não atrapalhar aqui o lugarzinho deles não quero irritá-los parece que temos Paxefalossauro na área não vou seguir ele de fato, vamos deixá-lo ali mas está indo para essa direção, ó, uns 5 minutos ó, um Brachiosauro tá, beleza é, teria que ser, né, era gigante demais para ser alguma outra coisa bom, eu sei que aqui a gente tem a caverna que dá para a gente entrar ali e de repente pegar alguma coisa mas eu vou indo para cá porque eu ainda não explorei essa redondeza pode ser que tenha algo tem um Pax correndo ali, ó será que ele está fugindo de alguma coisa? sempre tem um Pax correndo bom, talvez não seja à toa olha, ele está para lá acho que ele parou ali ó, o Pax está voltando aqui, ó qual é, Pax? ô, 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 ô sai sai, Pax sai, Pax que isso, cara? nossa passou a mil por hora está correndo ah, não, Pax, agora tu vai ver tá, se afastou beleza vamos deixar ele vivo só pela ousadia ih, rapaz, eu acho que eu acho que eliminei ele coitado ah, não, coitado não também, né vamos comer aqui um pouco qual é, velho o bicho veio para cima eu vim ver eu até achei que ele não ia atacar eu vim dar uma olhada para ver o que estava seguindo ele de repente até ajudaria se fosse o caso mas ele veio na ignorância e já deu uma cabeçada em mim tá ali, ó coitadinho mas não tem o que fazer infelizmente a gente teve que capturar esse Pax aqui tá ele, ó vamos lá, Pax deixa eu pegar aqui tem uma manada gigantesca pelo menos eu tô vendo dois ou três Triceratops dois Anquilosauros acabaram de cruzar ali estão bem distantes da gente inclusive tem um Carnotauro ali que eu enxerguei passando lá tá ele, ó falei que tinha deve estar indo atrás daquela manada eu vou tentar chegar ali perto então vamos correndo a toda velocidade opa tem mais uma coisa ali Tiranossauro Rex nossa então a gente já tem Tiranossauro Carnotauro tá ficando complicado aqui a situação nossa e acabei de chegar aqui na manada ali estão os dois Anquilosauros e os três Triceratops e mais alguns outros dinossauros pra aquela direção que eu não consegui ver o que eram exatamente aquele Tiranossauro aparentemente foi pro outro lado o que é muito bom então a gente não vai dar de cara com ele só que tem uma outra coisa ali, ó acabou de passar não sei se vocês viram um rabinho que é muito parecido com o Tiranossauro Rex então talvez tenhamos dois Tiranossauros aqui na redondeza ó vamos ver se vai voltar foi pra lá já que a gente sabe que o outro Tiranossauro tá bem mais afastado eu acho que por enquanto a gente pode relaxar um pouco admirar aqui a paisagem opa nossa tá dando um Trimelique aqui será que é o Triceratops? nossa claro né ele é bem pesado quase um mini terremoto e olha lá é o Carnotauro tá vindo correndo eita nossa fica agachado aqui alguns momentos depois olha quem veio a graciar a gente um Giganotossauro e tá vindo reto na minha direção ainda até parece que me farejou parou aqui agora ih rapaz tá vindo aqui? ah eu não acredito que ele me viu nossa calma aí que eu posso correr pra água qualquer coisa eu sei que tu tá aí Giganotossauro calma não preciso dar passo pesado ali tem alguns Brachiosauros do outro lado acho que agora eu me afastei já dele vamos correr o bom é que eu tenho a água né então a gente tá safe por enquanto não é possível que ele vai mergulhar né tá ele já foi lá pro outro lado acho que consegui me afastar tô vendo o rabo dele até e sumiu se virou ali corre 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 vamos embora mas eu acho que agora eu já tô bem afastadinho ele não é que nem o Tiranossauro Rex que tefareja 50km olha ele tem que tomar água entrou dentro da água o bicho entrou na água e eu achando que ia estar seguro olha que visão majestosa que a gente tem aqui dois Brachiosauros eu acho que eles vão entrar em combate até tem mais um ali e dois Anquilossauros olha só isso aqui vai ter confronto que isso maluco vamos seguindo adiante aqui tá o outro Brachiosauro chegando aquele outro foi pra lá agora provavelmente foi enfrentar o Gigantossauro e a gente vai seguindo pra cá olha o que que tá chegando ali ó um Tiranossauro Rex e ele já me viu corre, corre não tem mais o que fazer galera vocês sabem como é que é ele farejou a gente eu nem consegui perceber ele chegando simplesmente apareceu ali correndo já eu vou tentar me enfiar aqui no meio das árvores pra pelo menos ter aquela chance de escapar ó, não tô vendo mais ele mas tô sentindo os passos acho que eu vou subir ali ó já tô ficando cansado também então é um problema vamos ver o que ele tá atrás até agora nada vamos indo corre, corre, corre ali dá pra subir eu acho lá em cima acabou de aparecer um rabo ali mas não tem o que fazer vai ter que ser galera ah não não acredito que eu vou ser caçado por piteira também vamos indo ué parece que parou tô agachado aqui eu vou subir não tem o que fazer galera vamos lá aí já tô subindo em cima da montanha eu acho que vai ser um lugar bom pra gente da última vez eu consegui eliminar um tiranossauro assim ó, lá tá ele ó bora, bora, bora vamos subir aqui acho que vai dar galera olha onde a gente tá indo pra poder escapar do tiranossauro ele tá lá embaixo ó, já deu pra subir bastante vai tá indo embora agora nossa, eu consegui escapar do tiranossauro não acredito ó, se foi aí e bom, a gente vai ficando por aqui então, espero que você tenha gostado se divertido conseguimos escapar do tiranossauro rex foi épico e agora estamos completamente livres o piteira também não atacou a gente por sorte e é isso aí espero vocês então no lançamento dos novos dinossauros que estarão vindo é o alossauro o quetzal se eu não me engano e também teremos o sarcosucos então se preparem aí e vejo vocês na próxima valeu e aí 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 e aí